Estamos aqui na estrada do Curu Samba, em Ananindeu, incêndio. Está ocorrendo em um prédio, muita fumaça. O corpo de bombeiros já está chegando, chegou aqui logo a primeira viatura aqui, apenas de apoio. O pessoal da PM aqui isolando o local. Lá adiante já temos mais isolamento, inclusive. E a fumaça toma conta aqui de tudo, inclusive dificultando até mesmo o nosso trabalho. Mas aqui, foi nesse prédio, uma casa comercial. São dois prédios, este aqui e aquele lateral ali, parece um salão. Salão de beleza. É, Salão Sueli. E aqui, parece que funcionava um mercadinho, alguma coisa assim. Ainda não temos informações maiores. Mas vamos ver se... Olha, muito fogo ainda, muito fogo. Ali, olha. Muito fogo. Mas os bombeiros já estão tentando controlar a situação. Um armarinho que funcionava aí e que, em decorrência... O fogo surgiu há cerca de 20 minutos atrás, segundo aqui o morador. De forma que, um trabalho que se inicia agora por parte do corpo de bombeiros, não está dominado a situação. As pessoas estão retirando tudo o que é possível, porque realmente a possibilidade do fogo chegar até aí, a este prédio. Do outro lado, também o fogo já atingiu a casa vizinha. E aqui o combate continua acirrado. Chegou mais uma viatura agora do corpo de bombeiros, que passa a combater melhor as chamas. O pessoal da PM informou, tudo faz crer que tenha sido o curto circuito que iniciou aí o sinistro, iniciou o incêndio. Sobrou nada não, que em cima tinha mercadoria, preparando final de ano, agora é o dia das crianças. Inclusive, nos altos, era o seu depósito. Depósito, é o depósito em cima. O fogo está atingindo os fundos do prédio do armarinho. E, por isso, o corpo de bombeiros já está agilizando uma equipe que vai passar para a área dos fundos, pelos prédios vizinhos, para combater as chamas que já estão, portanto, destruindo a parte lá do depósito. E o quintal de uma outra casa já começa a ser atingido, segundo a informação prestada aqui pelo bombeiro. Para você ter uma ideia, essa parte aqui, essa casa aqui onde funciona o salão de beleza, já foi tudo evacuado. E agora os moradores da outra casa também começam a evacuar, porque todos estão temendo que, pela falta de um maior contingente do corpo de bombeiros, não haja condições a tempo de conter esse fogo. As chamas são altas, o fogo está consumindo, está destruindo essa parte aqui dessa área que dá para os fundos. E das casas vizinhas já começam a tirar roupas e outros objetos daí, mobília, justamente temendo que as chamas se espalhem. Então, aqui atrás, é preciso realmente que venha logo uma outra guarnição do corpo de bombeiros para poder combater essas chamas. A gente já chamou mais viatura já para ver se apaga tudinho. A gente vai aguardar, né? No começo eu estava lá perto do quartel do corpo do bombeiro, acionei uma viatura, viatura, não foi o carro do bombeiro, uma viatura, eles disseram que já estavam vindo para cá. Eu vim de ônibus, eu cheguei primeiro do que eles. Qual é a avaliação sua lá de dentro? Agora só a parte do rescaldo já. Só o rescaldo? É tudo já terminado já, está controlado já, só o rescaldo. Está iniciando a operação rescaldo, que é o resfriamento das paredes e tentar eliminar qualquer tipo de foco de chamas. Tudo isso está sendo feito. Essa que é a chamada operação rescaldo. Ainda hoje será feita uma perícia no local para definir a situação. O prédio está destruído, as paredes estão totalmente rachadas e há o comprometimento, inclusive, delas caírem em cima dos prédios que estão na vizinhança.